Eu tenho o imenso prazer de conhecer este lugar, Torão, sertão do Torão, Cariré-Ceará. Olha o que a gente está vendo aqui, esta casinha, pelas portas e janelas e pela própria feição desta casa, se nota que é uma casa de veras antiga, muita história esta casa. Ela está um tanto bloqueada, olha aqui, com o arame farpado, não mora ninguém no momento. Olha aqui esta madeira aqui, deve ser aroeira, olha aqui quantas portinhas aqui, quanta realidade, toda bloqueadinha aqui. Esta casa pertence a Zé Vicente, mora no alto da Tieta, lá em Groaíras, Ceará. Daqui para Groaíras é um pulo, questão de 15 quilômetros, 12 a 15 quilômetros. A gente não está tendo nem acesso assim para entrar, porque não tem nenhuma entrada. Só observa aqui, olha aqui as portinhas, olha essa janelinha aqui como ela dá amostra de ser muito antiga, coisa do passado, do passado longínquo. Tem até um banquinho ainda, enrolado, a madeira enrolou aí. Pequenininha, pequenininha eu digo o alpendre, porque é apertadinho, não é tão espaçoso, mas é comprido. Olha aí, olha aí, olha aqui a maravilha, olha aí. E ela é de Taipa, pelo jeito que a gente está notando que ela é de Taipa. É, aqui abandonada, aqui as margens das estradas do sertão do Torão, Cariré, Ceará. Ainda tudo verde. Gosto de mostrar essas estradas vicinais, estradas carroçáveis do nosso sertão. Olha aí, um tanto distante aqui da casa, seja a dimensão desta casa. Ela tem uns 15 a 18 metros de frente. De Taipa. Aparentemente bem cuidada, não sei como é que está por dentro, porque não encontrei um vivente sequer. Me disseram aqui de há pouco, morador aqui da vizinhança, que o seu Zé Vicente, vem todos os sábados. Aí cheguei, bati, não encontrei ninguém. Essas árvores balançando, manhã ensolarada, de vento, e amanhã promissora de chuva. Não é maravilha o nosso sertão? Cariré, Ceará. Cariré, sertão do Torão. Está bom demais. Você que está vendo pelo Brasil afora, você que é dessa região aqui do Cariré, da zona rural do Cariré, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Sinta-se abraçado e faça a gentileza de conhecer, dar o seu like, comentar. O nosso canal no YouTube é Sertão Conchagas Lopes. Abraço então a todos. Muito bom dia, muitas bençãos e que Deus nos abençoe a nós todos. Deus.